Uma hora e um minuto, esfriou bastante, não está chovendo e o céu está nublado, dá pra ver as nuvens mesmo estando à noite. Boa noite, pessoal. 6 e 37, oeste, norte. Bom dia. Partiu. Partiu. Aeroblastiu. Looks like... ...sum cheia de bufes. Oeste, 15 horas e 38 Norte Sul Muitas nuvens Muitas nuvens Penedinho Tão 19 horas e 13 minutos E oeste Não sopa Valeu Melhor Que tá como há Seja Não 7 horas e 36 minutos Norte Olha onde o vento faz a curva O vento está subindo As ruas do vento leste Vendo o leste, atrás dessa árvore que está se mexendo O vento faz a curva e sobe Então, o vento está subindo Mais a curva de bicatina Só não vai subir mais, não pode 17 horas e 47 minutos Oeste Norte Sul Olha o vento Que beleza Voando E aí, Piu Piu? E aí, Piu Piu? Está ventando, né? Está ventando, né? Não pode subir mais Da fruta o pote Tem florzinha em cima e pote 17 horas e 54 minutos Começou a chover Olha o chão Começou a molhar Um pouquinho, mas está chovendo Bem pouquinho Ali 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 nem molhou ainda, mas aqui na frente de casa já molhou Tem bem coisa ali O que é o pote Olha só o gato Vim pegar que ele quer ficar na janela Olha o pequeno Não é Piu Lasqueira Piuzinho Não dá, né? Vim pegar Indo para São Paulo Guzão Faz tempo que eu não vejo um desses Olha, rápido o Brasil Oeste Oeste Olha ali atrás Norte Chapada linda Sul Abate no Sul As pontinhas Ixi, tem que podar que ela está indo para a casa do outro vizinho Ixi A gente separa plástico A gente separa plástico Deixa direitinho Quando vai ver Tem que andar para fora Dezoito horas e trinta e sete minutos Dezoito horas e cinquenta Oeste Norte Sul Boa noite Pessoa Muita 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 Vinte horas e trinta e quatro minutos Chovendo Devagarinho São vizete Chuva amante Chuva amante Chuva amante São vizete Vinte e trinta e sete Três horas e cinquenta e sete minutos Três horas e cinquenta e seis 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 minutos Cinquenta e seis minutos Três horas e cinquenta e seis minutos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 17h43 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem tirar esses 5 minutos, poste, poste e comentário. Tá meio fortinha, viu? 20 horas e 51 minutos, olha aquele prédio que nós vimos a construção. Já tem gente morando alguns dias. É, parece que a chuva já parou. Já está começando a secar, voando rápido. Boa noite, pessoal.